Com a Palavra de Deus, Débora Eloá. Com o símbolo do Espírito Santo, Kézia. Vencendo em Jesus. Com a bandeira, a roca de farol, a irmã Zé Lina. Com o símbolo do Espírito Santo, Kézia. 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 Vencendo em Jesus. Com a bandeira, a manchete da cor. Jovem Fido. Com o símbolo do Espírito Santo, Kézia. A bola de Deus, Dome, reveal. Com o símbolo do Espírito Santo, Kézia. Vencendo em Jesus. Com o símbolo do Espírito Santo, Kézia. Com o símbolo do Espírito Santo, Kézia. vamos e eu vou a 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 Amém.